RACHEL!!! Tchau amor! Não me fez bem! Eu não me fiz bem! Ah morriamos nós se não fosse ela! Antes de morrer a Dark morrer a honra! Eu matou ele, cara. Você pode matar o Murwin. Foi um acidente. Ainda também. Ela é como a mulher no checkpoint. Não faça a coisa estranha do que já é. Clica da sua boca. Colonel, é você? O que aconteceu? Nós... Nós nos inimigos. Eu acho que ainda está aqui. Ele abriu a nós. E... Rachel... Ela se desceu. Eu... eu estou contigo. 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 Ela me levou. Eu... eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Nós nos movemos. Colonel, nós estamos caindo. Nós nos devolvamos. Agora. Lá. Vamos. Lá. 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 Lá lý. Lá. 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 Ele está morto O que você está falando? Os ira direto por ele Ele matou em um ars Ele matou em um ars Ops Ops, ops 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 Vamos ver a cena O que é isso? Entendido. Claro. Devemos continuar. Devemos guardar a entrada. Vamos ver. Desculpe. O gerador só é baixo? Parece que sim. Acabou a gasolina. Não, está a interferir até ali. Muito para o Sistema de Satellite Satellite. Por que isso não dá para a entrada? A pequenina não dá quase a luz da minha mãe. É. É. Aqui está o gerador. Vamos ver. Precisamos. Precisamos de mão aqui. Eu estou aqui. Desculpe. Alguém está nos sentindo. Alguém está nos sentindo. Sabotagem. Parece. Veja a minha porta. É. É o curador. Não. Era? Era. Por menos parecia. Não reparei de subir uma notificação no computador. Não reparei de subir uma notificação no computador. Olha aquele fodeu-se. É de ali que eles vêm. Que merda é esta? É. Eu vi uma luz. Estava vendo ali uma cena. Por que isto doqueá? Respira. Estava depois. Boa. Agora vais pisar a mina. Não. Espere. É uma ruína, meu. Estou ouvindo a tempo. Você foi na plataforma do XQC Tem que não é esta parte mas há alguém que passa por aqui também e tem uma Como é que ele se chama? Tem que ser um fio também é? Ahm, tem uma coisa, como é que se chama aquilo? Tem um QuickTime Event e os guys meterão a notificação no momento em que passa a cena, quer para ele não dar conta Sim Os deuses do Summer, de Franklin Um livro? Encontrei um segredo Espera Lá mais tu Lá mais tu Lá mais tu Mata crianças É uma ela A filha do Agno O que é que eu não consigo mexer? Estou a ver parado Estou aqui a ler isto Estou a ler isto Estou a ler aqui o segredo Esperaste-te a ler porque a luz está a tremer para nada e eu não consigo mexer Claro Estou-te a ver a ti só Não Vou andar à volta Vou andar à volta Sai daí avança para o próximo sítio Não tenho aqui coisas para ver só Eu não consigo mexer Pois mais um segredo 59 Isto bugou para mim A sério? Espera aí eu acho que é Já vais ter a desenvolver Ah já está Agora está a desenvolver para a espera do outro player Não posso fazer nada Pois Ainda vemos ter que sair da coisa e voltar a entrar Não é que eu estás Olha para cá Vira para a direita Para Volta para trás A menina não apareces aqui? Para quieto Vira para a esquerda Se é direita Se quer ainda mais à direita Se quer ainda mais à direita Esquerda 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 Agora virás tudo Passaste por mim Direita Mas a menina Direita Mais um bocadinho aí Estás a olhar para mim Não tens aqui nada Pois O meu só diz Mexes para a esquerda e para a direita E não há-me nada para mexer Já saí Diz examina outra vez Ah foda-se Vamos para o lobby Espera 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 Sai Não, não Estava a dar Desculpa Que caraças Agora vai bugar outra vez Se cai não Já saí Foda-se Já está? Já estou solto Está tudo escuro Agora estava tudo bem Está claro Tem aqui uma placa Uma visão Olha lá que eu tenho de ir atrás de ti agora Não sei onde é que tu estás Tu... Tu esfequeias alguém Deves ser tu Já estás aí É Porque eu estava na outra ponta contrária Depois Houve alguém que se apressou a vir para aqui O mapa de todos ou do jogo de hoje? Isso é o segredo Estou a ler Não diz assim Fala sobre o... Desapareceu Elisuita não era o outro Não Não é as mesmas Não, não, não Não é só as mesmas Não são aquelas francesas Mas Fala-se sobre aí Um grupo arqueológico Espera lá que isto A duas línguas é mais complicado Dá-me só um segundo Bessie Machine Gun Tá bom Tá bom Pronto Estás a ver? Eu já sei que a coisinha é Bessie E aqui? O que é que é aqui? É um... É uma cena... Uma cena redonda com símbolos E depois atrás diz 59 Ah 59 Uhum Espera aí se eu fiz ao contrário Fizer assim 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 E agora fizer Não Faz a mesma cena Oi Lá estás tu não me deixa a ver Mas já estava ali parado Ele poderia estar esperando por nós lá Mas não tinhas mais nada para ver ali Escute Até onde é que estava a cena de eu esfaquear alguém Ah estava ali na parede O que? Ah estava ao caralho Não vi nada Ah não vi isto? Oh Pensa que já tinhas visto Não os consegues Consegues ir ver outra vez Não, não conseguimos Vamos avançar Eu te digo Eu vi ele morrer Quem é que eu esfaquei? Não vi nada para ver quem era Não vi nada para ver quem era Ah carassagem Ah carassagem Sim 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 Se não não morreu Eu vou levar o caminho. Não, eu vou levar o caminho. Não sem eu, não é? Não, Salim. Agora eu sou o teu único. Eu sou o Salim, sou o Ilyar Kian. Veja as ruas. Você ainda está aqui, Joey? Vou apanhar um cagasse. Não é? Olha o gorro, os óculos e o caraças. Joey está morto. Eu estou a ver o bicho. O bicho morto. O bicho morto. Ah, que caralho. Ah, que caralho. Ah, que caralho. Puta. Não é um suga por você, preto. Ah, que caralho. Não é um suga por você. Não é um suga por você. Não é um suga por você. Olha. Comprime profecia. Vou pegar aqui um buraco. Enquanto os inscritoos que faz o bicho. ... ... ... ... ... Ele tem que ser fechado Ele tem que ser fechado Bearing updated Sim, sim. Seca aqui um buraco Seca aqui sangue Merda Você já os combates de sabes o que é Burro O que é que está? O que é que está? Alguém dorido O que é que está a disparar? Ah matei o general Toma Mataste? O gajo do Iraque? Não o matei mas dei-lhe um tiro Deixa ele matar E é mesmo é o gajo Granada Foda-se Está perdido O que é que está a esse lado? F*** F*** This is mailman 3 to mailman 2 1 actual Come in lieutenant over This is mailman 3 to mailman 2 1 actual Come in lieutenant over R19 Mailman 3 to drop kick Colonel Are you there? Over Ah f*** Estou de trancar com os bichos O que é que isto não me deixa fazer nada? Devo logo diretamente para a cacetada Ok Oh Eu estou a apagando Apagando um dia Ah agora já posso jogar Então filha da p*** Sou eu Um diabo Ok. Ui caralho, é feio. Outra vez, a dica do entry. Outra vez. Eu consegui fazer uma das profecias. Outra vez, a truque que se torna. A truque que se torna. A truque que se torna. Não. Vamos lá. Tem que ir ao redor. Estou pronto. Vamos lá. Me dá merda, não vai? Não faço ideia? É nossa sorte. Ui. Veste carro anda botão, não foi? É. Não podemos fazer um único barulho. Vamos lá. Aqui, ai ai. É a última da hora. Quer dizer que falha o próximo. Vai-se. Vamos lá. Vá-se. Não pode fazer um barulho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não. E falhava agora que quase era eu, foda-se. E eu ia começar a tocar um tala móvel. Foda-se, puta de susto, mano. Concentradíssimo! Concentradíssimo! Que diabos estamos contra? Essas coisas estão em todos os lugares. Nunca vi nada de nada tão vejo. O que você acha que essas coisas são? Você sabe o que? Eu não sei. Eu não pensava perguntar. Como você? Eu não sei o que eles são. Eu não deveria estar aqui. Eu deveria estar em casa. Com meu filho. Eu ouço você. A família é tudo. Eu deveria nunca vir aqui. É o dia de hoje. Oh, man. Você realmente não deveria estar aqui. Como? Eu nunca vi. Eu preciso saber que ele é um homem. E ele ainda é um garoto. Ele é o dia de hoje. Oh. Um dia grande. Um dia grande. Um dia grande. O melhor presente que você pode dê-lo é para ter certeza de que você saiba de casa hoje Eu não estou a fazer nada Nem eu Estão a falar com a base nos trades que lhe demos? Sim Baixa a arma Baixa a arma Baixa a arma Seus amigos melhor não fazer nada com eles Find a cover, vá Não, esconde-te com o outro gajo é muito maluco Fecha Ok Você está bem? Sim, tudo bem Esse plano é um descanso O que o diabo aconteceu com o jovem, ele foi embora E não sabe quantas dessas coisas estão lá Eu digo que voltamos para o templo e nos reunimos Acho que esse é o melhor plano que ouviu todo dia Tá no vejo conosco Muito bem Muito bem Muito bem Tchau Tchau Tchau